Olha, tem coisas que acontecem aí nessa nossa querida comunidade gamer, que pra mim não faz sentido nenhum. Como vocês devem lembrar, nos últimos dias foi anunciado o remake de Metal Gear Solid 3 na Playstation Showcase. E adivinha só, o jogo mal foi anunciado e já tem polêmica envolvendo a produção. Negócio complicado. Ok, Blaise Guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Roth e hoje é dia de falar aqui mais uma vez sobre Metal Gear Solid 3 e sobre essa polêmica que surgiu aí juntamente com o anúncio do jogo. Coisa impressionante, vou dizer aqui a vocês. Assim que o jogo foi anunciado, já tinha um monte de gente odiando o jogo, já tinha gente amando também, sempre tem, né? Tinha gente discutindo, gente se ofendendo, brigando, logicamente tudo isso virtualmente, né? Atrás aí dos seus teclados, que é onde o pessoal gosta de resolver as coisas hoje em dia. Enfim, isso é papo pra outro vídeo. Eu vou explicar aqui pra vocês o que é que tá acontecendo e evidentemente vou trazer também a minha opinião a respeito. Mas antes, já aproveita pra se inscrever aí, caso seja novo por aqui. Se você curte esse estilo de jogo, principalmente Metal Gear, então você está no local exato, beleza? Se inscreve aí, ativa o sininho e vamos que vamos. Então, senhores, Metal Gear Solid 3 ou Metal Gear Solid Delta, enfim, chame como você quiser aí. O que importa é que finalmente foi anunciado esse jogo e, sinceramente, eu achei que a comunidade iria adorar a notícia, né? Fiquei realmente com esse sentimento. Afinal de contas, Metal Gear Solid 3 tem quase 20 anos e, claro, que um remake seria muito bem-vindo. Além disso, claro, o jogo, ele é o primeiro cronologicamente, então faz todo sentido que ele seja adaptado. Seria realmente uma espécie de recomeço. E levando em consideração que a gente já está há tanto tempo esperando um novo título da saga Metal Gear, pô, eu pensei aí que seria só comemoração, só flores. Mas, aparentemente, não é só isso, né? Eu lembro aqui que sempre foi um consenso ali na comunidade de Metal Gear que deveria existir um remake do Metal Gear Solid 3 e que ele deveria ser fiel. Todo mundo dizia isso e tal, nada de reimaginações, como aconteceu recentemente com os Resident Evils aí. Todo mundo queria o mesmo jogo, porém, claro, com gráficos melhorados, mecânicas atualizadas e tal, enfim, esse tipo de coisa. Mas era um consenso de que todo mundo queria o mesmo jogo, não era pra alterar nada. E é aí que começa essa loucura toda, dessa polêmica, né? Porque o remake que foi proposto pela Konami, ele pretende fazer exatamente isso. Pegar o jogo de 2004 e atualizar os gráficos, a jogabilidade e tal. E isso aí, claramente, pra poder não bater de frente com os fãs do Kojima, que a gente sabe que é um pessoal que realmente marca em cima e que não perdoa a falha, não. E esses caras, eles não queriam que fosse mudada uma única linha. Beleza, tudo certo. Foi isso que a Konami decidiu fazer com base aí nos pedidos da comunidade. Inclusive, até soltaram aí algumas imagens, olha, incríveis, mostrando detalhes do mapa e tal. Tem a área que a gente encontra o Sokolov ali pela primeira vez. Tem a ponte, a famosa ponte, onde a gente encontra a boss e o Coronel Volding. Que é onde acontece também o primeiro plot twist do jogo. Esse jogo é sensacional. Tem vários outros plot twists ao longo do jogo, mas esse é especialmente importante porque dá o pontapé inicial no jogo, né? E aí, um negócio importante aqui. Você que tá aí assistindo, você deve estar pensando. Não, peraí, se a Konami, ela tá fazendo exatamente o que a comunidade queria, tá respeitando o material do Kojima, qual é a polêmica, então? É o quê? Pois é, Gui. Pois é, realmente, um negócio totalmente sem sentido, né? Mas, como vocês sabem, uma boa parte da comunidade gamer, ela nunca tá satisfeita com nada. Verdade é essa. E agora, por exemplo, já tem muita gente por aí dizendo que se esse jogo for igual ao de 2004, ele não vai ser um bom jogo. Olha aí, que coisa mais, né? Sem sentido, não é isso? O certo seria adaptar, segundo eles. Dar mais background pra boss, né? De repente, até trazendo uns flashbacks do passado dela e tal. Tem gente dizendo que o jogo devia ter um mapa aberto, como o The Phantom Pain e tal. Basicamente, querem coisas novas. E aí, o mais engraçado nessa história é que eu tenho certeza que se a Konami propusesse isso, né? Se ela anunciasse o remake e dissesse que o jogo teria mudanças em relação ao original, que teria inovações, essas mesmas pessoas iriam dizer que era uma falta de respeito com a obra do Kojima, né? E claro que iam criticar muito nas redes sociais e tal, esse tipo de coisa. Aconteceu, inclusive, isso com o Splinter Cell, né? Eu trouxe vídeo aqui falando a respeito. Pra quem não lembra, a Ubisoft anunciou que o Splinter Cell Remake vai ter ali algumas atualizações em relação ao original e tal. Claro que foi muito criticada por conta disso. Mesmo que a gente não saiba exatamente quais são essas atualizações, mas a gente já fica meio com o pé atrás, né? Isso aconteceu também, recentemente, com Ghost Recon. Vocês devem lembrar aí que a comunidade, em peso, reclamava da IA dos bots em Ghost Recon Wildlands. E, inclusive, pediam a remoção deles. E aí, quando chegou o Ghost Recon Breakpoint, a gente descobriu que os desenvolvedores optaram por não ter bots, já que eles eram tão criticados aí. E aí, a comunidade caiu em cima com tudo do projeto, pedindo a volta dos bots e tudo. É sempre assim. Não importa o que os desenvolvedores façam, a comunidade sempre se divide, mesmo quando a empresa faz exatamente o que a comunidade pedia. É uma coisa que não dá pra entender, é verdade essa? Um dos principais argumentos que eu vejo o pessoal utilizando, o pessoal que é a favor dessas mudanças e tal, eles falam muito sobre o remake do primeiro Metal Gear. Pra quem não sabe, o primeiro Metal Gear já teve um remake, que foi pro GameCube, e o nome dele é Metal Gear Solid The Twin Snakes. Aliás, vamos combinar aqui que esse título é um dos piores títulos que eu já vi, assim, pra tudo, pra filme, pra série, pra jogo. É um dos piores, porque ele entrega o maior spoiler possível do jogo. Enfim, quem jogou sabe do que eu tô falando aí, esse título realmente não deu certo. Só que, tirando essa bizarrice do título, o remake ficou muito bom. Eu gosto dele. Fizeram um remake um pra um, mantendo tudo ali, só que melhorando ali nas cutscenes e tal, que foram todas refeitas, utilizaram mocap que não tinha no primeiro jogo, então eles fizeram toda a captura de movimento pra esse remake. E, na minha opinião, ficou muito bom. Como eu disse, eu gosto desse remake. Só que o argumento dos caras é que a ideia desse remake, ela é parecida com a ideia do remake da Konami. Ou seja, refazer tudo igual, porém, atualizando a gameplay e os gráficos. Aí você pergunta, beleza, mas qual o problema disso? Eu digo a você qual o problema disso. No Metal Gear Solid The Twin Snakes, realmente aconteceu uma coisa, porque, assim, eles atualizaram a gameplay, mas eles não atualizaram a IA. Então, vamos entender como é que funcionou isso aqui. A IA, ela se comportava do mesmo jeito que era em Metal Gear Solid, só que o Snake, ele tinha mecânicas atualizadas, que eram as mecânicas que já eram utilizadas no Metal Gear Solid 2, o Sons of Liberty. E aí, isso realmente meio que dá uma quebrada no jogo em alguns momentos. Se você soubesse utilizar dessas mecânicas em benefício próprio, você consegue quebrar o jogo em alguns momentos ali, como, por exemplo, a visão em primeira pessoa, que você consegue eliminar os inimigos com uma facilidade muito grande, porque no primeiro jogo não tinha essa possibilidade, no remake tem. Só que, se a gente parar para analisar, isso não faz o menor sentido que seja feito hoje em dia, sabe? Se a Konami fizer um negócio desse, aí realmente ela está dando um gigantesco tiro no pé. Eu acho quase impossível que isso aconteça, sinceramente. Seria de uma burrice absurda. O que eu imagino que deva acontecer com esse remake é exatamente a Konami reutilizar as mecânicas IAIA do Metal Gear 5, como eles fizeram com o Metal Gear Survive, por exemplo, né? Uma coisa super simples, não tem nada de complexo nisso. É só pegar o que já está pronto e transportar para o outro, colocar ali o cenário novo do Metal Gear Solid 3 e pronto. E aí, é evidente que com essa situação toda, a cada dia aparecem mais pessoas criticando a Konami, mesmo sem ter visto nada do jogo, né? E aqui, pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Eu não estou defendendo a Konami, sabe? Vocês sabem como é que eu penso. Se a empresa fez um bom trabalho, a gente vai lá e elogia. Se ela fez merda, a gente vai lá e critica. É assim que funciona. Eu lembro, por exemplo, que em 2016, se eu não me engano, é mais ou menos isso aí, um ano, né? Mais ou menos após o lançamento do The Phantom Pain, esse mesmo Metal Gear 3, ele ganhou um remake, só que foi para aquelas máquinas de patinco, né? Que a gente não tem contato nenhum aqui. E aí sim, todo mundo reclamou e com razão, ao meu ver, porque a Konami fez um verdadeiro remake. Eles regravaram todas as cutscenes, ficou um negócio incrível. É muito fácil de encontrar essas coisas aí na internet, essas imagens. Realmente ficou absurdo, assim, né? Eles fizeram tudo exatamente como os fãs queriam, assim, em relação à parte gráfica. Só que para uma plataforma que praticamente ninguém tem acesso aqui do lado de cá do mundo, né? Aparentemente, esses patincos aí, eles são muito populares lá no Oriente, porque do lado de cá, ninguém nem nunca ouviu falar desse tipo de coisa. Então, assim, é como se o remake do Silent Hill, por exemplo, fosse lançado só para, sei lá, para Steam Deck, sabe? Eu sei que patinco é um outro tipo de plataforma e tal, mas vocês entenderam a comparação, né? Enfim, acho que deu para entender o meu ponto aqui. Comenta aí embaixo o que é que vocês estão achando desse novo Metal Gear, e vamos conversar a respeito aqui, né? Aqui no final, vou deixar mais vídeos com mais informações a respeito do jogo, então, dá uma conferida também, ok? Forte abraço a todos, foco na missão, e até a próxima.